Acordo entre Fluminense e Miguel. Vocês querem Thiago Neves? E o Daniel Alves? Vamos para o jogo rápido de hoje? Tricolores de toda a terra, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Estamos iniciando mais o jogo rápido de hoje. Antes de mais nada, queria pedir a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, é muito importante para a gente que vocês se inscrevam e ativem o sininho. Galera, estamos na busca dos mil inscritos e sua contribuição é vital para que esse canal continue. Então, antes de mais nada, queria pedir que não se esqueçam de fazer isso, tá bom? Vamos lá, então. Miguel e Fluminense chegaram a um acordo. O jogador e o clube, depois de litígios na justiça, sentaram e chegaram a um acordo que foi momentaneamente bom para as partes. Mas, devido às circunstâncias, acabou sendo até bom para o Fluminense. O Fluminense vai manter os 30% que tem direito do atleta, ou seja, numa provável venda futura. Em troca, ele libera o jogador e o jogador tira o processo contra o clube da justiça e abre mão do que pede. No caso, os FGTS que ele alega que estavam atrasados. Com isso, o jogador fechou o contrato com o Bragantino, o Red Bull Bragantino. E o clube terá direito a 50% dos seus direitos. E o contrato vai até dezembro de 2022. Então, se o jogador performar até o final de dezembro de 2022, pode haver uma renovação por mais cinco anos, uma possibilidade de renovação por parte do Bragantino que teria preferência. Então, caso o Miguel fico resolvido desse jeito, não foi o melhor caminho. Lamentavelmente, a gente precisava. A gente podia ter utilizado o jogador no time principal. Poderíamos ter até tido um retorno financeiro maior. Mas, devido todo o embrólio, todas as circunstâncias, até que a solução não foi das piores. Embora não tenha sido a solução que a gente queria. Além disso, galera, uma notícia que está correndo direto por aí é a seguinte. Thiago Neves rescindiu o contrato, todo mundo sabe como esporte clube do Recife. E o jogador está livre do mercado, porém não pode mais jogar nessa temporada pelo Campeonato Brasileiro, devido ter superado os sete jogos na competição. E isso, obviamente, criou um alarde na torcida tricolor, sobretudo nos mais jovens que acompanharam a carreira de Thiago Neves, uma carreira, inclusive, muito vitoriosa, diga-se de passagem. Além da identificação que o jogador tem pelo clube, começaram campanhas na internet pela volta do Thiago Neves. E isso, inclusive, tem sido motivo de debate, né? E tem criado um grande alarde. E aí, você que está aí, você acha que o Thiago Neves seria uma boa? Eu vou dar a minha opinião, tá, galera? Eu não acho que seria uma boa. Eu acho que o Thiago Neves... Eu vi muita discussão no sentido de se comparar o elenco atual do Fluminense, os jogadores que jogam na meia e que não produzem com o Thiago Neves. Muitos falaram, porra, mas eu tenho Casares, eu tenho Ganso, Thiago Neves iria ser muito melhor que esses caras jogando. Assim, não há dúvida que o Thiago Neves seria melhor do que o que a gente tem. Entretanto, na minha ótica, a gente não pode nivelar a contratação de um jogador baseado no que a gente tem de pior. O Thiago Neves ser mais útil que esses jogadores não quer dizer que ele seja o caminho ideal a seguir, o caminho ideal a traçar. Eu acho que o Fluminense precisa pensar profissionalmente. E a gente já errou demais com essas contratações. Não podemos persistir no erro com a perspectiva de ter uma melhora técnica com um jogador que vai ser uma melhora pequena para o que a gente precisa. O futebol hoje exige muita intensidade, ele exige muita capacidade de transicionar rápido ao ataque, de recompor rápido quando perde a bola. E o Thiago Neves não tem mais condição de fazer isso, né, galera? Vamos dizer a verdade. A verdade é essa. A gente já tem esse problema com o Fred. O Fred não tem mais essa condição, o Thiago Neves também não tem mais essa condição. O Thiago Neves que a gente viu jogar é o Thiago Neves de 2012. A gente está indo para o ano de 2022, ou seja, são 10 anos de diferença. Isso conta muito. Então, na minha opinião, a modéstia opinião deste que vos fala, não acho razoável a contratação do Thiago Neves. Acho que o Fluminense tem que pensar para frente, conseguir equacionar os problemas de contratações equivocadas que a gente tem feito, pensar no futuro. Caso Daniel Alves. Vamos lá. O Fluminense fez uma proposta oficial do Daniel Alves, uma proposta de 400 mil de salário por mês, e, em troca, um contrato mais longo, um contrato de três anos com o jogador. Mas o jogador, tudo indica, está indo para o Flamengo. A notícia que saiu hoje à tarde, do jornalista Vitor Lessa, traz a informação que o jogador e o clube já estão apalavrados, que o jogador quer jogar no Flamengo, é um objetivo dele jogar no Flamengo, né? E que, durante as próximas horas, há uma grande possibilidade de ele ser anunciado como novo reforço do nosso rival aqui, na nossa dissidência. Então, acredito que Thiago Neves no Fluminense é uma situação bem distante, e não digo impossível, porque no futebol as coisas mudam muito rápido, mas, no momento, ele está muito mais próximo da dissidência do que da gente. Tá, galera? E, para fechar o nosso jogo rápido de hoje, uma notícia fresquinha, imagino que todos já devam estar cientes do que ocorreu. Hoje houve um massacre em Laranjeiras, um massacre de John Kennedy em cima da Mulambada. O Fluminense venceu o Flamengo por 4x1 na primeira partida da decisão do Campeonato Carioca Sub-20. O jogador John Kennedy, que está integrado ao time principal do Fluminense, fez três dos quatro gols da vitória do Flamengo, acabou com a partida, massacrou o Flamengo, e o Flamengo leva uma vantagem muito boa para o segundo jogo, que será realizado no dia 29 de setembro, na próxima quarta-feira, na Gávea, às 15h. Então, um grande resultado, né, que traz bastante alegria para a gente, satisfação. E o futuro está ali, galera. Antes de pensar em Thiago Neves, vamos pensar nessa garotada, vamos pensar nessa base de xerém que a gente tem, que a gente pode integrar o profissional. Vamos cobrar que o John Kennedy tenha mais oportunidade no time principal do Flamengo, galera. Esse é o caminho, na minha opinião, valeu? Nosso jogo rápido termina por aqui. Queria agradecer a todos por estarem se inscrevendo, pela inova audiência que a gente vem tendo nos últimos dias. E isso estimula muito o nosso trabalho, muito mesmo. Valeu, galera? Saudações, tricolores. Abertura. Tchau. Abertura. Abertura. Obrigado.